Alô, alô, Lapa! Vem comigo porque tá começando aqui, ó, direto do maior grupo Jeep das Américas, show de ofertas, direto da Jeep Lapa, Hermano Marquete 656. E eu, Tiago Dias, quero te convidar pra mais um show com top 6 carros muito, muito baratos. Com ele, aquele que todo mundo canta, canta musiquinha, Everybody Love Chris. É o Chris, o seu consultor da Jeep Lapa. E aí, Chris! Seja bem-vindo, galera. Tudo bem? Tudo bem, e você, Tiagão? Melhor agora! Vambora acelerar! Vamos lá, vamos lá. Bom, hoje, quinta-feira, nós mudamos nossa programação. O que você preparou? Vamos de top 6, Tiagão. Top 6! Transferência, cortesia, laudo cautelar 100% aprovado, garantia, grupo. O maior grupo Jeep de São Paulo do Brasil. Das Américas, tá aqui. É isso aí. Bem-vindo, e esse é o seu consultor. Esse final de semana tem plantão? Tem plantão. Sábado, da 9h às 19h, domingo, das 10h às 18h. Tá aí, o Chris te espera aqui, né, Hermano Marquete 656. Pra quem quiser aprovar a ficha por telefone, manda um zap agora pro Chris no 11h. 9-400-5626. Quer reservar o seu carro? Também no WhatsApp você consegue. Funciona, galera. Tem bastante gente mandando contato, tem bastante gente solicitando. Peço desculpa aí a Zedo de demorar um pouco pra responder. Justamente porque o fluxo é muito grande, tem movimento de loja, tem uma série de coisas além das gravações. Como diria a garotada, o bagulho tá ficando louco. Vamos que vamos, primeira oferta do Top 6. Primeiramente, queria agradecer o Douglas e a Daniela, eles compraram o Compass 2018. Eles ainda não pegaram o carro, mas eu fiz a aprovação por telefone, eu e o Douglas conversamos por telefone. E o Douglas veio de onde? O Douglas veio de Arara. Pertinho, tá aí Douglas, ó, vou pôr na caruxa e muito obrigado. Pra nós do Guia 1, é uma honra saber que as pessoas estão chegando e que o nosso vídeo, que o nosso trabalho de utilidade pública tá chegando aí em Araras. Faça como o Douglas, faça como a família do Douglas. Vem pra Jipilapa. Bora, partiu? Vamos lá? Vamos derrubar tudo, Thiago. Bora, quebra tudo, vamos que vamos. Primeira oferta é uma prata da casa. É isso aí, é uma Compass Sport, galera, de 2017, esse carro de 89.890, a gente tá praticando o valor de 81.890. Olha, como é que é? Você já saiu baixando. Ô, louco! Então, ó, aí sim, esse é o Cris acelerando tudo, acelerando pesado, Compass Sport 2017, de 89 por 80 aí. 3.890, galera. Agora nós vamos pra França, no topo da gama. Vamos lá? 2008 o Clip, esse carro é mecânico, tem baixa quilômetragem, 60.000 km, 500 panoramas do seu carro. Nós vamos definir a pergunta, tem 10 panoramas, tem, galera, 50.000 panoramas. Vem pra cá, 2016, 53.890, 51.890. Olha, louco! Everybody loves Cris. Agora nós vamos lá, Ford EcoSport. Essa que vendeu mais de 600 mil unidades. O precursor dos SUVs no Brasil Trazido pela Ford E carinhosamente apelidado Do SUV da Ford Você sabe porque esse foi apelidado O SUV da Ford? Porque a versão freestyle De todas elas Da SE, da Direct Da Titanium É a que mais vendeu Em toda a história da Ford Com esse carro no Brasil Então tá aí, você tem um hit aqui Sucesso total de 56, 890 Por? 53, 890 Deu a louca no crise, ele baixou tudo Aí sim, aí sim Aqui como diria meu vô lá no interior É uma enxadada, é uma minhocada E vamos que vamos porque vem o próximo Aqui é um Sandero Numa versão bem legal Isso aí, eu acho que a gente já ia falar Esse tempo é hípico Esse carro de 2017 De 43, 890 42, 890 Aí sim, baixou, 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 baixou Esse carro é bem baixinho, galera 30 mil quilômetros Tá aí Fora a transferência que é cortesia E fora tudo isso, esse carro é bem exclusivo Lá dentro, os bancos Eles vêm no formato do Long John Você pode entrar molhado Que não vai absorver Muito legal E parabéns à Renault Que sempre inova e traz coisas diferentes Como é essa assinatura Do Sandero Hip Curl Olha lá os bancos Muito legal Eu gosto demais 42, 890 Everybody loves Chris E agora nós vamos no Hit Vamos de Onyx Sucesso Vamos lá Onyx LTT Mecânico 1.4 2016 Esse carro tem 60 quilômetros 63, não São do cano É de 40, 890 38.890 Aí ó Cris baixou tudo 38 38, 890 E a transferência é cortesia Tá aí ó Vem, 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 vem Não perde tempo Posso falar Cris? Cai no Brasil inteiro e vende Por isso que é líder Absoluto Vale a pena Viu galera Agora vamos num pequeno Gigante Valente Pensa num carrinho Guerreiro Valente Que acelera Brutalmente Esse aqui É pouco peso Muito motor Baixa quilometragem E eu tenho certeza Que o Cris Vai baixar esse preço aí Vamos lá A Marte Desculpa A Marte Eu comprei FV 2027 Esse carro tá 90 Tem 33 mil quilômetros Vamos abrachar o preço aqui Tiago Agora, agora O preço aqui vai pra 35, 590 Pra combinar com a quilometragem Galera Vem pra cá Vale a pena O Cris tá até combinando Preço e quilometragem Aí você fala assim O show de ofertas Parou por aí Acabou? Parou nada Nada Vamos de terra Vambora Vambora Vamos acelerar Seja bem-vindo Seja bem-vindo Ao maior Grupo Jeep das Américas Seja bem-vindo Vem Vem que vem Traga a sua família Traga a sua empresa Traga o seu sonho Pra ser realizado aqui Vem conhecer a loja Vem conhecer a loja Vem tomar um café sem compromisso Vem dar uma olhada nos carros Tenho certeza que mesmo sem compromisso Você vai sair daqui De carro novo Vale a pena O tratamento é bacana A gente procura tratar o cliente Da melhor forma possível Entender a necessidade do cliente Isso é fundamental Hoje em dia Hoje em dia Tem bastante gente que quer oferecer A gente tem que entender Ontem eu vendi um Corolla 2017 Eu não tinha um carro aqui Procurei no estoque Identifiquei o carro A cliente veio pra loja Levei ela na outra loja E acabei fechando o carro O carro tá fazendo já revisão Tá faturando hoje Que o que eu quero dizer Tiago nisso É que não é porque Eu não mostrei o carro aqui Que eu não tenho um carro em estoque Manda mensagem Manda um WhatsApp Procure o carro Que você precisa Que você quer E mesmo não tendo Eu tenho uma lista futura Então sei o que vai entrar Os carros que estão em trânsito Sabe o que é isso aí? Isso é chamado consultoria Isso é chamado A ser apaixonado Por aquilo que se faz Isso é ser chamado O maior grupo Jeep Porque o maior grupo Jeep Não nasceu ontem São 25 anos de história E essa história Ela tá sendo escrita Dia a dia E é muito legal Ter essa parceria Porque toda semana O brinco que a gente traz Uma coisa nova Uma coisa nova do mesmo Que a gente tá fazendo o mesmo Servindo, atendendo Com atenção Com cuidado Com respeito ao consumidor Entendendo o que você Consumidor procura E se você Não sabe o que você procura Fique tranquilo Porque o papel do consultor É te mostrar Todas as possibilidades E enquadrar A sua Eu falo sempre Que é bem legal Falar dentro da sua Capacidade E não é só A capacidade financeira Às vezes é a capacidade De carga Que você fala assim Pô Eu tô procurando um compacto Que você precisa de um carro Pra 5 adultos E mais mala Um compacto Não vai te atender Então Não tem só A ver com o dinheiro Tem a ver com Entender O que você precisa E é monstro É muito legal Falar disso E às vezes o cliente Chega aqui Com Ai eu quero o carro Esse carro não dá pra mim A gente tá A gente brincaixa A gente tá Com a condição bacana Na dúvida galera Precisa saber Desconto CNPJ Manda whatsapp 119 400 5626 Eu passo todos os descontos Que nem eu patei pro cliente Boa Lá de Florianópolis Alô alô Fábio Alô alô Floripa Ó O mundo não tem mais fronteiras O mundo Jeep Com Cris Não tem mais fronteiras O Fábio gente Ele botou a Renegade Longitude Limit Renegade A Compas Esporte E a Compas Longitude Faça como o Fábio Lá de Floripa Cote também Faça Como as famílias Que tão vindo de Araras É logo ali Pertinho E tão vindo buscar E já comprou E agora é só levar Então Cris Em números Eu sei que a Jeep A FCA No Brasil Disponibilizou Para toda a linha Renegade 2020 7 mil reais de bônus Mas aqui O grupo Daruji Não veio pra brincar E Tem um bônus extra É isso aí Galera Vem pra cá Qual é o bônus? A gente não vai perder negócio 3 mil reais de bônus Tiagão Beleza Além do 7 Além do 7 Eu tenho 3 São 10 Exatamente Mas eu sou um cliente Daruji Eu sou um cliente Jeep E eu quero mais E banco de couro Tiagão Peraí Eu vou ganhar 10 mil de desconto No valor do carro E mais banco de couro? Isso galera Vem pra cá Toda a linha Renegade A partir da versão Ford Você tem 7 mil reais de bônus Da fábrica 3 mil de bônus Pela Daruji E mais banco de couro Também pela Daruji Agora eu fiquei enjoado Eu quero mais Mas esse final de semana A gente tem condição exclusiva aqui Vem pra cá Não acredito Não vai perder tempo E vai sair de carro novo Feliz Presente de Natal Tiago Everybody loves Chris Parceiro Bom demais Tá contigo E semana que vem Tamo mais Não é isso aí Vambora Tchau tchau Obrigado